eu sou carlos do canal motoca viçosa que eu fiquei de mostrar pra vocês como foi que eu fiz para colocar para fazer o microfone para esse j4 mil com apenas oito reais e cinquenta centavos então vou mostrar vocês estão vendo que a câmera está original ainda eu utilizei ela para gravar esses três últimos vídeos e esse último esses dois últimos vídeos que eu fiz já foi com esse microfone que eu vou tentar ensinar pra vocês agora se vocês quiserem depois vocês vão lá dar uma conferidazinha no vídeo depois pode deixar um comentário lá um dos vídeos é microfone caseiro para esse j4 mil indo à fazenda santa teresinha certo então vou ensinar vamos lá foi que eu fiz eu gastei eu tive que usar uma cola super bonder custou quatro reais eu também utilizei uma fita isolante essa fita isolante eu comprei ela por dois reais certo e eu fui numa casa de matéria de construção e comprei cabo pp esses fios que você utiliza para fazer a instalação de bombas etc ele é um cabozinho rígido e ele vem com duas pernas de fio esse é o cabo pp dois por dois e meio sei que eu fiz eu peguei um alicate puxei o filho ele ficou os dois lados certo ok vamos lá eu também utilizei uma uma chave de fenda a chave de fenda já tinha não precisei comprar não utilizei uma chave de fenda também e utilizei uma caneta a caneta também já tinha uma caneta velha não tive que comprar a caneta então gastei quatro reais na cola super bonder mais dois reais da fita mais 50 centímetros de cabo pp foi 250 então dá um total de 850 eu vou mostrar para vocês como foi como é que foi que eu fiz quando você pega uma câmera dessa que você manda para um pessoal que trabalha com telefone manutenção do telefone assistência técnica essas coisas que que os caras fazem ele abre aqui essa parte todinha depois desconecta o fone o microfone dela faz um furo aqui nesse canto aqui faz aquela adaptação toda depois compra o microfone coloca na sua câmera essa brincadeirinha vai custar para você você em torno de 200 250 se você por exemplo do do de fora de são paulo e for mandar para são paulo para um técnico de sair fazer eles vão ter você ainda vai ter que pagar o correio a despesa do correio entendeu e sem contar que a sua câmera não vai deixar de ser original porque ela já foi aberta a minha e aberta ainda certo agora como foi que eu fiz se vocês observarem a câmera ela tem um microfone aqui ó deixa eu ver se consigo focar aqui ó e aí aqui em cima tem um microfone que é o que vai captar o que você falar o áudio ambiente esse microfone aqui ele é ajustado certo aí o que foi que eu fiz eu peguei a caixa stand a caixinha stand normal dela ok pronto depois eu peguei a uma chave de fenda vocês vão ver que a chave de fenda ela tá tá com um pouquinho preto aqui na ponta porque eu tive quando tem um ferro de sódio teve que colocar no fogo ali coloquei no fogo e fiz isso aqui furei coloquei no fogo esquentei furei aqui certo fiz um furinho depois eu tirei aquele excesso que passou beleza essa foi a função da chave de fenda segundo eu peguei a caneta tirei essa parte do bico aqui da frente esse canudinho aqui ó e aproveitei só isso aqui só que a minha caneta não era assim eu tenho uma caneta preta e eu cortei fiz isso aqui essa caneta tá vendo a mesma espessura tá vendo aí eu fiz um cortezinho pequenininho mais ou menos de três centímetros sei que eu fiz eu peguei a cola super bom já tinha feito o furo na câmera ali ó seria que aqui tá furado e aqui não tá só para mostrar vocês como que eu fiz certo eu passei um pouquinho de cola super bom né nessa extremidade aqui ó peguei a com muito cuidado para não colar né e colei aqui vim com o bico tá colei aqui ó esse canto ó porque foi que eu fiz isso porque o cabo pp é o que vai fazer com que o áudio da minha boca vai até o microfone da câmera certo e pra eu não ter que colar dar um jeito de colar e prender eu fiz isso aqui ó porque quando você quiser utilizar o microfone para uma viagem você faz isso pronto ele não vai sair mais tô pendurando certo ah mas porque você furou desse lado aqui não furou aqui atrás em qualquer lugar justamente por causa disso o microfone fica aqui nessa parte de cima ó certo quando você coloca ele na caixa estangue ele fica aqui ó então quando eu falar aqui o áudio vem sai bem pertinho do microfone a caixa vai estar fechada totalmente fechada totalmente fechada certo aqui ó desse jeito bem simples quando eu quiser remover eu não removo vem aqui ó removi dessa forma só que eu fiz um furo na caixa estangue mas porque foi que eu fiz um furo porque tem uma outra a câmera não está funcionando mais que eu derrubei dentro da água mas a caixinha a nova a intacta quando eu quiser fazer algum mergulho alguma filmagem que que precisa de uma caixa estangue fechada eu tenho se você tiver não tiver em casa que fizer isso praticamente você vai perder só a sua caixinha essa aqui vai ficar para o dia a dia você que vai ficar com eventual eventual algum vídeo que eu queira fazer comigo e também utilizei a fita isolante né agora vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz para adaptar a câmera no capacete certo só um minutinho que eu vou dar um pause porque fica um pouco complicado deixa eu ver se eu consigo levantar a câmera vamos lá vamos lá coloquei esse rapazinho aqui certo coloquei esse rapazinho aqui certo coloquei o microfone aqui ó a câmera vai ficar aqui ó mais ou menos nessa posição certo e esse fio aqui que é o que eu utilizei no cabo PP ele vai entrar aqui ó ele vai entrar dessa forma aqui ó ok fica mais ou menos assim desse jeito aqui certo eu vou dar um pause daqui a pouco eu mostro a vocês como foi que eu fiz para colar lá dentro aqui ó estou aqui de volta fica mais ou menos assim certo eu utilizei a fita isolante aqui ó aí quando eu falo o áudio a minha voz ela entra pela mangueirinha e vai até a caixinha certo isso faz com que aqui ó aqui ó aqui ó desse jeito aqui simples não atrapalhe nada certo e eu vou para qualquer lugar e a câmera está original e não gastei quase nada nem tive que mandar para o técnico se você for mandar para São Paulo para qualquer um local qualquer uma assistência esse pessoal que trabalha com câmera os caras vão querer furar a sua câmera fazer essa engenharia toda lembrando que eu fiz isso porque eu tenho uma caixinha de reserva a hora que eu quiser fazer um mergulho eu uso essa daqui e essa aqui eu uso para o dia a dia certo espero que vocês tenham gostado qualquer coisa se o vídeo não ficou legal porque eu estou fazendo só com o telefone com a mão só certo um forte abraço tenham todos um uma boa noite qualquer coisa pode comentar aí embaixo no vídeo valeu fui